A gente fala agora sobre capoeira, viu gente? Porque o maior encontro de capoeiristas de Mato Grosso do Sul acontece neste final de semana aqui em Três Lagoas. O repórter Isael Espíndola tem as informações. Pois é, Ana Cristina, é amanhã, sabadão, que Três Lagoas será a capital do Mato Grosso do Sul, da capoeira. Esse patrimônio imaterial do povo brasileiro, esse esporte que mistura uma ginga, dança, enfim. O projeto Permeando a Capoeira para o Mato Grosso do Sul chega até Três Lagoas e é sobre este assunto que eu vou conversar com o professor Rafael de Sá, do grupo Meninos da Angola, da cidade de Goiás, que chega até Três Lagoas. Primeiramente, seja bem-vindo à nossa cidade e vamos falar aí o objetivo deste programa, que é percorrer a cidade aqui do nosso estado, falando desse esporte. Então, o objetivo maior do Permeando a Capoeira no Mato Grosso do Sul é a valorização da Capoeira Angola, da Capoeira Contemporânea, da Capoeira do Mato Grosso do Sul. A gente também traz outras vertentes, estamos trazendo pessoas de vários estados, Salvador, Estado de Goiás, São Paulo, Recife. Vai ser uma festa muito bonita. E a maior valorização mesmo é a Capoeira, está andando o Brasil todo, ela já anda o Brasil todo, mas essa valorização também do Mato Grosso do Sul, de estar valorizando as pessoas da terra do Mato Grosso do Sul, está valorizando a cultura daqui também. E a gente começa pelo Mato Grosso do Sul e vamos levar para o Brasil todo a questão da capoeira em toda vertente. Já tem a Capoeira Angola e tem a Capoeira Contemporânea também. Aí a gente vai estar fazendo esse contexto, essa família, todos juntos. E aí temos até um amigo também, que é o primeiro conterrâneo que a gente está junto, trazendo essa capoeira para cá e fazendo um conjunto com a capoeira daqui. Essa troca de cultura, de lugares, a capoeira tem esse poder de estar unindo pessoas de outros estados, porque eu sou de outro estado e estou aqui com vocês, e unir também o povo do Brasil, o povo de outros países. Você também já tem até a experiência aí também de japoneses, italianos, tal. E aí um dos escolhidos atualmente é Três Lagoas. Três Lagoas abraçou o projeto, o mestre Sapela abraçou o projeto também. E a gente vai estar aqui, vamos estar em Dourados, vamos estar em Corumbá, Ponta Porã, Campo Grande, fechamos em Campo Grande, com grandes mestres também, que vão vir do Brasil todo, e juntando junto com os mestres do Mato Grosso do Sul. E é isso. E estamos te convidando para estar prestigiando também, quem é de Três Lagoas, vir aqui estar com a gente, estar se conhecendo, conhecendo a nossa cultura. E é isso. Agora, professor, como é que vai funcionar aí essa dinâmica? A partir de que horas começa esse encontro? Já vai ser direto rodas de capoeira? Vai ter uma palestra, um bate-papo? Amanhã, às seis horas, vamos ter um bate-papo. A gente vai estar conversando sobre a capoeira, a capoeira no Mato Grosso, a capoeira no Brasil, falar um pouco da capoeira angola, um pouco da capoeira contemporânea, falar dos grandes mestres. E aí amanhã a gente começa às seis horas. No sábado, a gente vai ter as vivências. Vai ter a vivência com uma mestra, que é lá de Salvador, que é a mestra Jaraguá, Paraguaçu. A mestra Paraguaçu. Vai ter com o Mestre Sapelo e com o contramestre Anastácio. Vai ter uma vivência com essas três pessoas e uma troca de experiência e tal. E no final teremos uma roda também. E a gente convida todo mundo para conhecer também, para conhecer uma outra rotina de capoeira e tal. E é isso, tá? Seja bom. Beleza. O professor Rafael de Sá, que é da cidade de Goiás, está aí encabeçando esse projeto, levando a capoeira para todas as cidades, não só de Mato Grosso do Sul, mas como ele mesmo disse, vai percorrer. Só para a gente fazer uma correção, começa hoje, tá? A partir das 18 horas, aqui no Ginásio da Lagoa, vai ter então aí esse bate-papo entre os capoeiristas de outras cidades e aqueles que gostam também da capoeira. Aqui em Três Lagoas, nós também teremos o nosso representante, é o mestre Sapela, que vai participar desse projeto. Mestre Sapela, o senhor é um dos fundadores, que trouxe a capoeira para Três Lagoas. Como que é fazer parte dessa vivência, desse projeto, dois dias vivendo a capoeira? Rapaz, uma emoção muito grande, né? Em abril a gente teve um evento muito bom também, né? Da Velha Guarda. E fazer parte desse projeto com o Rafael foi muito satisfatório, assim, o reconhecimento, né? Da indicação que está representando Três Lagoas, a capoeira da nossa cidade, a capoeira do nosso estado. E a gente já teve um bate-papo hoje muito bacana, falando da história, como a capoeira de Três Lagoas surgiu, por que era de quem. Eu sou de 89, já teve os mestres antes de mim. Então, eu sou, tipo assim, eu sou a continuidade do meu mestre, né? E é muito, estou muito feliz, cara. Hoje, às 18 horas, vamos estar aguardando vocês aqui, com a abertura de um bom bate-papo, depois uma grande roda. Venha você que é capoeira, independente de bandeira, de grupo, seja nosso convidado pelo projeto Permiando a Capoeira do Mato Grosso do Sul. Te espero lá. Valeu, mestre Sapela. Então, ó, começa hoje, a partir das 18 horas, aqui no Ginásio da Lagoa, no Ginásio Eduardo Milanes. 18 horas, já esse encontro. Para você que gosta de capoeira, desse esporte, é só comparecer por aqui. Volta aos estúdios.